Uh! É isso aí, o som rola solto aqui no CQTeste, porque Tony Garrido está aqui comigo. O que você não sabe, telespectador ignorante? O nosso querido Tony Garrido não está mais no Cidade Negra, não. Mas está com carreira solo, está cantando e encantando moças e senhoras, meninos e meninas. Mais as moças e senhoras do que os meninos e meninas, né? Meninos e meninas também, a gente nunca sabe. Essa história de moços e meninos aí, depois que eu ganho um beijo lá do Nizanguanais, todo mundo que começa a falar de moço perto de mim, eu já... Não quero ser beijado de novo. A Niza dá selinho? Ah, beija bem até o Nizanguan. E deixou o telefone? Não. Mas é fácil encontrar o Nizanguan, basta procurar dentro de você mesmo. Nossa senhora! E deixou resquícios em você? Não, não, vamos esquecer essa coisa toda. Você também é ator, cara. O Orfeu da Conceição assistiu o filme, lá. Eu gostei da sua interpretação. Gostei. Eu tomei muita cacete, assim, de... Do diretor? Não, do diretor. Essa do sofá, foi isso? Tive que fazer, tive que fazer. Você tomou muito cacete. E ainda tive que ter esse... Esse momento também. Vai lá ver que tem lá um beijo no Murilo Benício. No menos o cara que você pegou era mais bonitinho do que o meu, né? Cara, eu não peguei cara nenhum, não. O meu era mais rico do que o teu, hein? O meu era mais rico. O que é mais importante pra você? Ter uma relação boa ou ter um Bilal grande? Eu sou feliz do jeito que eu sou. Porque eu estou bem dotado e sou um homem eficaz. Ah, você saiu da piada. Você me pegou, hein? Ah, ele me abraçou. Não aproxima muito, não. Porque depois do Nizang, eu passei a rever os meus conceitos. Nizang. Beijo. Não me liga, sai fora. Gostou na hora de começar, né? É, pode ser. Tem início o CQ Fest com Tony Garrido. Pergunta número 1. Em que ano morreu o Bob Marley? 1981. Eu vou dar as opções, tá? Droga, você não pode acertar de cara assim. Você quer já dar, em 1981, acertar isso? Não, você não. Porque entre 81 e 83. Já acertou. Eu ia dar duas alternativas erradas pra você errar, mas você já acertou. Está a exata resposta do Tony. Parabéns, Tony. Você que não é aquele tigre lá daquela caixa de cereais, mas é que nem ele é poderoso. Você sabe como é que se manda beijinho pra boiola? O Danilo sabe. Assim, ó. Não entendi. Vamos continuar com o CQ Test e manter o nível do programa. Pergunta número 2. Você é motorista de um ônibus que vai de São Paulo a Rio, no máximo em 5 horas, com velocidade média de 80 km por hora. Na volta, o trajeto duplica o tempo. Qual é a idade do motorista? Acima de 18 anos. Porque tem que ter habilitação, certo? Certo. Porque tem que ter habilitação. Mas, dentro desse raciocínio matemático, está aproximando uma resposta mais pra, sei lá, mais de 18, alguma coisa mais palpável, do que acima de 18 anos? Qual a idade do motorista? Peraí, não pode repetir a pergunta, né? Então, é... Qual a idade do motorista? Posso repetir? Vou repetir. Ó, você é o motorista de um ônibus que está indo de São Paulo a Rio, num trajeto que dura 5 horas, mais ou menos, e que é feito a uma média de 80 km por hora. Ah, ele pegou. Você é o motorista, né, mano? Porque você, agora, eu vi de novo a pergunta, você falou, você é o motorista, está dirigindo, não sei o que, com a idade do motorista, tá... E vem, Tony. A resposta está correta, mas eu ajudei, hein? Eu quero o meu mérito nisso aí, porque eu repeti a pergunta. Vamos dividir o prêmio. Pergunta número 3. Qual é o nome completo do recém-eleito presidente dos Estados Unidos? Um, dois e já. Barack Obama. Completo. Barack Hussein Obama. Será que ele é um cruzamento do Saddam Hussein com Osama Bin Laden? Osama Bin Laden. Não sei falar o nome. Acertei. Você acertou. Resposta está correta. Pergunta número 4, preparado? Vamos tentar. Pergunta número 4. Quantas vezes o nosso querido Romário sagrou-se campeão pela própria seleção em Copas do Mundo? Uma vez. O que foi, hein? 94. 98. 94. 94. 98. 94. Ah! Resposta está exata. Você falou do Romário? Eu vi o Reinaldo jogar. Tu viu o Reinaldo jogar? O Gianni Kini? Eu vi jogando nos dois times já. Ui. Pergunta número 5. Essa é difícil, cara. Deixa eu ver se eu lembrei aqui. Eu me esforcei aí, produção. Pera aí. Que país tem as forças de paz da ONU chefiadas pelo Brasil? O Haiti não é aqui. Você vai cantar mesmo agora? Não, não vou fazer isso. Obrigado, por favor. Eu não vou fazer isso. O Haiti é aqui. Não, não, não. Está certo, está certo. Está certo. E o resultado do CQTest do Tony Garrido é 225 pontos. Uau, cara. Vamos botar um CD teu aí para comemorar porque você foi bem para caramba, mano. Muito obrigado. Bota aí a parada do... Uhul. Já que você ganhou e a gente vai comemorar, vamos botar um CD legal, cara. Pode ser outro? Não, que seja o seu? Claro que pode. Você me ajudou e foi uma coisa legal. Uma coisa interracial legal, mano. Você falou para mim que vai me ensinar o beijo técnico, então eu falei, é com esse aí que eu vou. Bruno, vem cá, por favor. Que barulho sabia. Droga, viu? Não tem uma cena que eu fiz lá com o Murilo. Passa aquela gata lá que está ali, que está vendo ali a sua namorada, não? Essa fachada, para, que eu sei qual é a tua, irmão. Tchau, galera. E o ranking do CQTest até o momento é... Em primeiro lugar, o Sabe Tudo do Roger, com 264 pontos. Em terceiro lugar, toda a sonoridade de Tony Garrido, 225 pontos. Em último lugar, Mariana Cooper. Pobrezinha da Mari, menos 18. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tony Garrido não errou nenhuma pergunta. Medalha de bronze, terceiro lugar, Tony Garrido, cara. E rolou um clima ali. E aquele negócio de beijo técnico ali? Beijo técnico? Que papinho é esse? O que é um beijo técnico? Onde é que a cara aprende beijo técnico? No SENAI, no Instituto Universal Brasileiro. Não dá para saber. Você já sabe? Você já deu um beijo técnico, Marco Lutz? Não, meus beijos estão todos níveis superiores. É, está dito. É o seguinte. É boa essa. É boa. Beijo técnico. Ótimo. Muito boa. Muito boa. Beijo, menina. Nível superior. Gostei. Muito bom. Mas é o seguinte. Tchau. 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 Tchau.